Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim fazer o vídeo aqui, porque daqui a pouco eu vou estar indo embora pra cidade, pessoal. Continuando aqui a linda história, essa linda história de amor, né? Amor de mãe. Já tem mais de treze dias que ele se encontra aqui, ó. A gente acha que ele já tá pronto pra voar. A mãezinha dele tem vindo, olha lá, olha ela ali, ó. Acabou de chegar, voou, foi pra lá, mas eu vou filmar ela. Tem vindo aqui tratar dele todos esses dias, ela não deixou ele aqui, ok? E hoje chegou o dia que a gente vai soltar ele pra ver se ele consegue ir embora. Olha ela, pessoal, ó. Olha, amor, a Tininha espantou ela, mas ela já subiu ali. Tô aguardando ela aqui pra filmar pra vocês, pra vocês verem como ela foi, né? Ela não abandonou ele aqui. Aí nós vamos soltar. Eu vou... Tô aguardando ela aqui, vou dar uma pausa. Assim que ela chegar, vou começar a filmar. Pessoal, ele tá ali chamando ela. Ela já tentou chegar duas vezes, mas os pets hoje estão agitados, viu? Hoje os pets estão agitados, eu tô aguardando aqui, pessoal. Olha lá, olha lá, chegou, pessoal. Olha pra vocês verem. Ela voou de novo, os pets estão aqui. Ela tá com medo de chegar por causa dos pets. Mas ela vai voltar, ela tá ali no... Olha lá, olha lá. Olha lá, ela tá no meio das folhas, tá vendo, pessoal? Olha, é uma tico-tico, né? Meu amigo, que é inscrito no meu canal aí, a Dilson e seus bichinhos, falou que é uma tico-tico. Ela tá com a boquinha cheia, já. Olha pra vocês verem, pessoal. Tá o dia inteiro, assim, todos esses dias. Ela tentou subir. Ela tá meio assustada por causa dos... Olha lá. Olha. Então, agora eu vou chamar meu esposo pra gente soltar. Eu acho que ele já tá bom. Eu acredito. Eu acredito que ele já pode voar, né, pessoal? Esse é um amor de mãe, ó. Mas... Eu acho que já tem uns 13 dias que ela tá fazendo isso. Minha esposa colocou comida ali também pra ela, dá pra ele, ó. Mas ela vai caçar. Ela fica o dia inteiro caçando. O dia inteirinho, pessoal. Alimentando ele, ó. Ele já tá maior que ela, já, ó. Muito linda essa história deles, né? A gente vai soltar agora, né? Ele só tava aí pra se recuperar. E a gente acha que ele já está bom pra voar. Então, pessoal, nós vamos soltar ele agora e deixar ele livre, né? Se ele quiser voltar, as portas vão sempre estar abertas aqui pra ele, né? Mas... Ele tem que voltar pra natureza, né? É melhor ele voar. Porque a mãezinha dele tá aqui junto com ele esperando por esse momento, né? Então, vamos... Vamos ver se eu consigo filmar pra vocês. Olha, pessoal. Em cima da casa, esperando ele. Peraí. Peraí, Leonardo. Tá ali, pessoal, ó. Olha ela lá. Esperando ele. Pode soltar, Leonardo. Vai, seja livre. Volte a hora que quiser. A casa é sua. A mãezinha dele está lá. Olha ela esperando lá em cima. Olha que coisa linda, olha. Tá vendo? Acho que você vai ter que ir lá tocar ele, Leonardo. Peraí. Olha lá, ela tá esperando. Toca ele, Leonardo. Toca ele que ela tá... Olha lá. Voou pro pé de eucalipto. Olha lá, consegui pegar. Que emoção. Vai com Deus, amiguinho. Quando você quiser voltar, volte para nos fazer uma visita. Vem aqui cantar pra nós, hein? Não esqueça de nós, seus amigos aqui. Ai, que coisa linda. Olha lá, pessoal. Lá no pé de eucalipto ele voou. E ela também tá lá, Leonardo. Tá os dois lá, ó. Nossa, que maravilha. Olha lá, pessoal. Nossa, nossa. Que coisa linda, Leonardo. Você tá vendo eles, Leonardo? Tá vendo. Ai, meu Deus. Que emoção. Olha, pessoal. E assim, eu venho aqui, né? Fazer mais essa parte dessa história linda. Essa história de amor. Ele foi embora lá. Voou com ela. Olha lá, pessoal. Ainda tô conseguindo alcançar eles. Vamos ver, né? Se ele... Tomara que ele vá, né? Que ele consiga, né? Mas se ele quiser voltar, a porta aqui vai estar sempre aberta pra eles. Né? Foi uma linda história, gente. Foi um privilégio a gente acompanhar aqui a história desses dois, viu? Uma mãe nunca desiste de um filho, né? Mesmo ele estando aqui preso, ela veio todos os dias visitar ele. Ele ficou aqui pra se recuperar, né? Isso é muito lindo. Olha. A gente aprende muito com os animais, né? Com os pássaros, né? Com os pets. Isso é muito bom. E eu ainda estou vendo ele lá, ó. Olha lá. Tá vendo lá no pé de eucalipto, ó? Quero aproveitar pra mandar um beijo pra minha mãe. Beijos, mãe. Saudades. Te amo muito. Deus te abençoe, mãe. Fica com Deus. Muito obrigada. Por a senhora tá sempre aí me dando força, me apoiando aí nesse sonho. Ficou, pessoal, ó. O pãozinho ficou aqui, a gaiolinha vazia, mas as portas vão ficar abertas. É isso aí. Se aparecer outro passarinho que precisa de ajuda, estamos aqui pra ajudar. Muito obrigada a todos e tchau, tchau.